E a ex-tesoureira da Prefeitura de Jales, Érica Cristina Carpe Oliveira, prestou um novo depoimento hoje à Polícia Federal da cidade. Segundo o delegado, ela detalhou melhor como as fraudes foram realizadas e explicou mais duas formas de desvio de dinheiro público. Na última sexta-feira, a Justiça decretou a prisão preventiva da ex-tesoureira e do marido dela. A irmã e o cunhado da ex-funcionária também tiveram suas prisões temporárias prorrogadas por mais cinco dias. Os quatro são suspeitos de participar do esquema de desvio de dinheiro dos cofres da Prefeitura de Jales e foram presos no dia 31 de julho, durante a Operação Farra no Tesouro da Polícia Federal. As investigações de seis meses apontaram o esquema de corrupção dentro da Prefeitura de Jales há pelo menos sete anos. Nesse período, mais de cinco milhões de reais foram desviados dos cofres públicos para gastos particulares, segundo a Polícia Federal. Em julho do ano passado, o Ministério Público Estadual questionou a Prefeitura sobre a contratação da tesoureira, já que não era concursada. Ela foi demitida e no mesmo dia readmitida como diretora financeira.